Eu tenho a boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena vamos embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola num pedaço de pão Um escondeijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida Decide certo vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no meu paraíso chegaremos Vejo cidades fantasmas e ruínas A noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Não chore não querida Não chore não querida Decide certo vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou deliro Depressa pegar na madalera Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderíamos estar mortos noutra cena Ai, não chore não querida Decide certo vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso Poderíamos estar mortos noutra cena Poderíamos estar mortos noutra cena